E aí, dando continuidade, digamos que, sei lá, eu quero colocar uma câmera para visualizar exatamente um ponto no meu level, né? Estou pegando até o último arquivo que estávamos trabalhando. Eu venho aqui em Add Position, ó, Object, Add Position. Aí eu vou posicionar minha câmera, ela já está aqui, tá? Olha só. É um elemento invisível, tá ok, ó, está aqui, está em Airframe, apenas para poder ficar destacável, ok? E aí eu vou pegar e vou colocar ela, por exemplo, de frente da palmeira, vai. Não tem inteligência artificial ainda aplicado, tá? Deixar bem claro, isso não está adicionando nenhuma forma de programação, tá? No caso, seria inteligência artificial. Estou aqui rotacionada mesmo, posso rotacionar ela com base no exercício XYZ ou pela planilha de propriedades também da mesma forma. Pronto, já posicionei ela aqui para poder ficar de frente do meu coqueiro. Vou dar um zoom e está mostrando isso para vocês. Então, de jeito do mouse, clicou, ele vai para o elemento, né? Está um pouco tortinha, né? Aqui, ó, 180 graus. Aí, pegou, clicou em aplicar, prontinho, 130 graus. De frente do coqueiro, ó, vou compilar, você já vai ver que já vai levar um tempinho maior para poder se... Ah, para poder, no caso, compilar o processo do level, né? Por conta do que? Por causa do prefab, em relação ao que? Ao coqueiro, né? Pô, fazer um coqueiro com blocos, veja bem, não é... Não é o foco do Game Studio usar blocos para fazer modelagens mais precisas, mais arrojadas, tá? Até porque se torna inviável. É possível, né? Se torna inviável no nível de projeto, tá? Mas, é... E se usa os blocos para fazer estruturas e pré-estruturas, que é o caso da prefab, tá ok? Ou seja, estruturas, pré-estruturas, com estruturas menores que pertencem a um todo maior. Ó, clicou aqui em compilar, você já vai ver que vai levar um tempinho maior. Ó, olha só, já tá. Nesses autores recuperados já tinha terminado. Ok? Aí, clicou aqui em runtime. Tá escuro por conta do que? Não temos iluminação, né? E falando em iluminação, se você for aqui em Map Properties, olha só. Eu vou vir aqui em iluminação ambientes. Jogar, por exemplo, um filtro amarelo. E deixar a iluminação ambiente mais clara. A Sun é nada mais ou nada menos, ó. Veja bem, galera. O ambiente é o filtro com relação à iluminação, tá? Do ambiente. E aqui a intensidade dessa iluminação aqui em Sun. Tá ok? Tanto que você vai ver agora que o ambiente vai estar bem mais claro, porém amarelo. Isso a gente chama de iluminação ambiente, tá? Iluminação atmosférica. Aquela que ilumina tudo igual como um todo, tá? Não é iluminação local como Spotlight. Olha só. Veja que a minha visualização foi exatamente de frente de onde eu havia colocado aquela câmera, né? Não sei se vocês perceberam, ó. A câmera tá diferente do coqueiro, olha só. Exatamente diferente do coqueiro foi o ponto que eu visualizei tudo, ok? Aí eu vou colocar agora a câmera de frente de posicionamento pra que vocês vejam. Vou colocar aqui em GoToObjects e você vê que, olha, é tudo bloco, ó. É inviável você querer fazer coisas que não sejam estruturas mesmo ou pré-estruturas com blocos, tá? Que através do formato que é o cubo, né? Que é o primitivo aí, mais utilizado. É inviável, tá ok? É inviável. Não é aí uma boa ideia mesmo. Aí eu vou colocar agora pra vocês verem que essa câmera, ela acaba rodando do lado que eu, é... do lado que eu escolho, ó. Vou vir aqui, botão de mouse, GoToObjects. Ó, clicou duas vezes aqui na câmera, ó, vou mover a mesma, tá, tranquilo. Vou colocar ela do outro lado, só que virado pra casa. Ó, vou jogar aqui, ó, mais ou menos do que 180 positivo, né? Clicar aqui em Aplicar. Aí ela já rotacionou pro lado contrário, né, do que estava. Vamos tá dando um zoom aqui. Pra ver se tá tudo ok. Perfeito. Aí, ó, salvou, compilou e rodou. Olha só, eu tô enxergando a parte da outra sala. Por quê? Porque eu não rotacionei a minha câmera. Vou rotacioná-la agora. Deixa eu clicar aqui, ó, GoToObjects. Aí, ó, simplesmente eu posso vir aqui, ó, clicou aqui no eixo, ó, no eixo Y. Olha só. Prontinho. Agora eu virei ela de frente pra casa. Aí eu vou aqui, ó, compilei. Tá processando. Terminou, finalizou, rodou. Tá aí. Funcional. Veja que eu tô exatamente frente pra casa. E é claro que eu consigo me mover livremente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu consigo posicionar e fixar câmeras pra poder estar trabalhando, tá? A câmera é um elemento dinâmico, não é visível, mas faz com que você possa ver. Então esse é o grande diferencial, ok? Aí agora eu vou pegar e explorar um pouquinho melhor esse lance de prefabs, tá? Então, o que eu quero que você faça? Vai lá na tua biblioteca. Você já tem ela aí. E você vai ver aqui o que acontece, olha só. Você vai ter aqui na mais ou menos, aqui na parte de biblioteca, estruturas, né? Ó, mapas de games, ó, você tem, de prefab, você tem cidades, você tem prédio, você tem diversos, escritório, casa, igreja, mini level, portal, prefab, prédio, 1, 2, 3, quer dizer, você tem uma grande variedade de opções. Ó, cidade. Ó, no caso, ele só dá dano aqui, é que ele não conseguiu achar uma paleta de textura, né? Que é a .wet, né? Então vai vir tudo sem mapa de textura, porém vai vir modelado. Aí se você quiser, ó, e dá aqui, curte o objeto, tem visualização completa e olha só o que você tem. Ó lá, uma cidade toda mapeada. Ok, sem problemas. Deixa eu pegar aqui um outro, prefab, só pra que vocês vejam. Ó, casa, casa 01. Faltou aqui um arquivo, né? Esse aqui tem até uns mapas de textura. Olha só que legal, ó, casa simples, tá? Inclusive, tudo feito, né? Feito assim a nível de autoconhecimento e constição, né? Tudo compra é fab, né? Compra é estrutura. E é claro que tem inúmeros outros exemplos. Inclusive, tem exemplos aí de levels do referente, nada mais ou menos do que o jogo Gamequake, né? Aqui é uma igreja, né? Relacionada a uma igreja, ó. Uma catedral aqui. Pera só pegar, ó. Vou botar a sua visão. Vou botar a sua visão aqui, né? Clicou aqui. Vou botar a sua visão com o botão esquerdo. Só relembro da minha com o direito também. Só que a diferença aqui na vertical, ao invés da horizontal. Ok? Então, assim, você tem inúmeros exemplos de prefab que eu poderia ficar aqui o dia todo, tá? Mas tô só mostrando pra que vocês vejam. Ó, por exemplo. Deixa eu pegar aqui essa outra igreja aqui. Na verdade, uma igual a antecessora. Deve ter alguma sutil diferença apenas, ó. Vou pegar a cidade 2, né? E aí, por exemplo. Tô aqui com o level, né? O prefab que é a cidade 2. Inclusive, ele tá carregando bastante MDL. Tá? Olha só, tem terreno e tudo. Isso tem na sua biblioteca. A gente quer carregar a igreja. Você vem aqui, ó. Em Edge Prefab. Aí, nada te impede de pegar. Vai ter que estar na pasta Prefabs. Então, se eu quiser alguma coisa, vou ter que vir aqui na minha biblioteca. Olha só, cursos. Full, né? Você vai ter uma biblioteca aí. Aí, você vai dar um pulindo a mais ou a menos do que... Aqui, ó. Mapas de Games. Ó, eu quero uma igreja. Correto pra eu poder pular. Então, eu vou aqui, ó. Igreja 1. Pode ver, hein? Copiar a pasta inteira até se quiser. Copiar o botão de jeito do mouse. Aí, você vem. É, programas. Deixa eu ler até SG Studio 7, que eu não tô usando mais. Ó, SG Studio 8 e Prefabs. Ó. Vai ter uma pasta só relacionada à igreja 1. Aí, você vem aqui, ó. Object. Edge Perfab. Ok. SG 01 tá aqui. Prontinho. Tá aqui, tá carregado, né? Deixa eu só posicionar. Isso aí, direto pro elemento, ó. Você faz o seguinte. Claro que cada vez você vai, assim, desmembrando e separando, né? Do elemento, ele também o fará. Ó, a igreja tá aqui, correto? Ó, você vem aqui. Deixa eu fazer aqui a cidade, né? Ó, tá aqui, ó. Que é a church, né? Que é a igreja, em inglês. Ó, go to object. E olha só quem é que tá aqui na cidade, ó. Posicionada. A igreja tá aqui, ó. Pra poder compilar a mesma, é simples. Você vem aqui, ó, em build. Mas você já vai ver como esse, como esse mapa aqui. Essa cidade aqui 3D. Lá. Essa cidade aqui conceitual. Ela é tudo feita com prefab. Olha só. Já vai levar um tempo maior de o quê? De compilação. Tá ok? Então, assim, normalmente tá aí uma dica pra você. Você pode até fazer estruturas e deve fazer com prefab e tudo. Não só prefab, mas com os blocos, né? Do Game Studio. Você só tem que ter sabedoria de usar a quantidade correta pra não ter problemas aí. Enfim. De muita coisa pra compilar, fazendo com que esse processo leve mais tempo. Ó, por exemplo, vou mandar compilar agora. Não tem nem mapa de textura aplicado. Vocês viram? Mas já vai levar um tempinho pra poder tá compilando. Olha só. Ó, já tá levando um tempinho. Vocês viram que já não tá levando, né? Já não tá sendo tão rápido quanto os outros. Até porque é uma cidade inteira e ainda adicionamos a igreja. Tá ok? Aí vem a pergunta. A igreja tá incorporada ou linkada? Ou seja, tá sendo carregado o arquivo externo da igreja. Igreja com um arquivo externo dentro desse level. Ou ela tá sendo... Ou ela tá utilizando livremente os recursos... É... É... Incorporados, né? Ou seja, a igreja tá linkada. Ou seja, tá externa e porém carregada dentro desse level. Ou ela faz parte desse level de forma nativa. Então, a resposta é... A igreja tá linkada, tá? Então, é o que faz a diferença. Mas é claro que na hora de compilação ela também vai ser incorporada. Ó, tá levando tempo. Daqui a pouco vai terminar o processo. Mas, hoje, com relação ao perfabes é isso. Na próxima aula vamos estar utilizando os nossos estudos. Tá ok? Tá ok?